Bom, a grande dúvida muitas vezes é que tipo de obra o pré-moldado aborda. Então, o pré-moldado vai desde uma obra de pavimento térreo, sendo ela residencial, até mesmo edifícios comerciais, então ela é bem abrangente. Para desenvolvermos um orçamento, a gente pede o projeto arquitetônico que você já tenha. Então, a partir dele, a gente vai desenvolver um modelo estrutural ideal para aquela sua edificação, a fim de encontrar uma melhor opção para economia, qualidade, durabilidade e também conforto da sua obra para podermos chegar a um orçamento ideal, exato. Com o projeto finalizado e a proposta aprovada, nós fazemos então projetos de produção para enviarmos a fábrica, a fim de produzir cada peça. Então, a gente detalha, dimensiona cada peça individualmente para que a fábrica possa ter capacidade de desenvolver e executar cada peça. Então, se você tem alguma dúvida sobre a viabilidade do seu projeto, se ele pode ser executado e pré-moldado ou não, nossos canais de comunicação estão abertos para atendê-lo e será uma grande honra te receber.